Conexão Itajubá Conexão Itajubá dá início ao seu papo de esportes Copa do Mundo recebendo aqui os papudos número um e dois meu amigo professor Ronaldo Abranches, bom dia Bom dia Otávio, bom dia Marcílio, bom dia ouvintes é Copa do Mundo é Copa do Mundo, meu amigo Marcílio de Ponto Carvalho, bom dia bom dia Otávio, bom dia professor Ronaldo, bom dia internautas ligados no programa e vamos em frente, estamos aí com a Copa do Mundo professor Ronaldo Abranches, temos algumas questões aqui para tratar primeiro que é a primeira rodada, já começou alguns resultados nós tivemos aí o Equador, venceu o Catar por 2 a 0 ou seja, o Catar em casa já está se catando a Inglaterra fez o dever de casa, 6 a 2 no Irã tomou 2 gols, o que quer dizer o Irã fazer 2 gols na Inglaterra, meu caro Marcílio? pode representar muito, né? pois é, pois é Senegal... eu acho que o clima pesa muito, viu? o clima pesa? mas tomou 2 gols do Irã Irã, Marrocos, Arábia, esse povo está acostumado o clima que você fala é a temperatura isso, calor deserto deserto baixa umidade, quente e Senegal perdeu países baixos 2 a 2 2 a 0 países baixos o país de Gales desde 1958 não fazia um gol empatou com os Estados Unidos feriado nacional feriado nacional feriado nacional na... nos países baixos no país de Gales a Argentina perdeu para a Arábia Saudita 2 a 1 meu caro professor Ronaldo o que que quer dizer isso? impressionante, né? quer dizer, foi aí um... o primeiro grande susto, né? na... pro mundo mas é impressionante como nos momentos de dificuldade alguns jogadores da Argentina cai em relação as questões emocionais você vê que o Mestre tem essa esse problema também, né? em momentos de dificuldade que ele precisava dele crescer dele realmente chamar o jogo pra ele parece que emocionalmente ele ele cai ele precisa que o time jogue pra ele explodir pra ele aparecer, né? então ele não consegue puxar o jogo não consegue puxar quer dizer, ele precisava ali de uma liderança no momento de dificuldade vamos ver o próximo jogo e o peso das pernas? parece que o jogador tava carregando um peso o time da Argentina sentiu muito sentiu demais você vê que o primeiro jogo por isso que é... eu digo que o primeiro jogo da Copa olhando sempre os jogos do Brasil sempre é diferente os jogadores entram, né? até quebrar aquele aquele clima de Copa do Mundo mesmo com a experiência mesmo com a experiência então a Argentina sentiu o baque e ela precisa ganhar do México olha que situação difícil que situação próximo jogo México né? o concorrente forte precisa ganhar do México agora professor Ronaldo o Marcílio será será que a temperatura o tempo como você falou temperatura não derrubou a Argentina no segundo tempo? ah, muito a Argentina não conseguiu andar no segundo tempo totalmente cansada não sei se a idade tem muitos jogadores com 33 mais de 30 anos sentiram muito mas eu acredito na reação da Argentina é? tu acha? não dá pra jogar toalha não e a Argentina não é time não é time de sair na primeira fase nós temos também a Dinamarca que empatou em 0x0 com a Tunísia o famoso Oxo México Polônia 0x0 Lewandowski perde pênalti Marcílio de Ponto Carvalho e você viu a hora que ele ele colocou aquela bola e começou a puxar o ar daquele jeito eu falei vai errar vai errar né? pesou demais pra um jogador experiente artilheiro perdeu um pênalti é com todo mundo né? o peso é muito maior professor Ronaldo a França tomou um susto com a Austrália tomou um gol mas conseguiu manter os ânimos né? tranquilos e deu uma varada de 4x1 do mundo inteiro estava exatamente pra ver a a França em função de alguns desfalques mas ela continuou pra mim sendo como é que fala o Giroud 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 entrou no lugar do Benzema fez dois gols mostrou serviço a França eu achei muito tranquila mesmo tomando gol continuou com com o futebol tranquilo fez o que o que treinou e venceu merecidamente né? ela continua fazendo por ser favorita tal como a Alemanha não fez né? nem a Argentina a França a última campeã do mundo já é a Alemanha que era também tida como favorita acabou decepcionando e ficando numa situação ao meu ver pior do que a Argentina porque a Alemanha vai pegar agora a Espanha e a Espanha mostrou realmente o seu futebol e todo mundo falando que o técnico da Espanha o Luiz é teimoso é turrão é não sei o que ver o cara fez os caras jogar um menino de 18 anos 19 entrou fez o gol e nós tivemos aí Marroco 0 Croácia 0 os times africanos até agora não não deram conta do recado esperava mais principalmente dos camarões hoje pois é nós tivemos aí o camarões no 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 perdendo para o Suíça Suíça que é o próximo adversário do Brasil começou bem o jogo o camarões no segundo tempo mas o professor Ronaldo o Abranches não está meio não parecia meio desorganizado camarões faltando alguma coisa não tinha alguma coisa errada estava parecendo um jogo de bando o pessoal pega a bola mas os times da África tem essa característica de jogadas longas só que ele entregou demais a bola para o adversário então você vê que a Suíça acabou em termos de domínio de bola de comandando o jogo e eu esperava uma reação no segundo tempo de camarões principalmente ele estando com o placar contra perdendo de 1 a 0 e ele precisava ganhar esse jogo porque as pretensões dele dependia desse jogo ele demorou demais para mexer quando mexeu já na metade do segundo tempo trocou um jogador do meio de campo que não influenciou em nada ele tinha que ser um pouco mais audacioso e a gente espera dos times africanos isso jogar para frente mas não foi o que aconteceu o que aconteceu foi a Suíça acabou fazendo três substituições e aí aumentou mais ainda a sua intensidade foi uma decepção para mim o camarões o que aconteceu com o time do Japão o time do Japão tocou três ou quatro jogadores virou outro time uma correria que o Alemanha ao meu ver a vitória do Japão foi uma vitória tática uma vitória tática tática os jogadores muito disciplinados eu posso eu posso pedir para vocês falando do jogo do Japão porque eu ainda não tinha falado mas olha só o que aconteceu com a Alemanha não entende também cansou o pessoal está com idade é uma era que já acabou dois anos no Japão é uma renovação que não vingou o Japão taticamente fez um jogo bom não foi professor Ronaldo muito técnico é bom as mexidas dele no segundo tempo foi sensacional planejada e é interessante que a gente está falando aqui das dificuldades físicas a gente está falando aqui da temperatura é muito elevada é deserto e algo também que a gente falava antes da copa é que essa copa ia ser diferente principalmente sob condições físicas porque ela é no final do ano ou seja meio da temporada meio da temporada deles então eles iriam levar vantagem mas não é o que está demonstrando bom e Espanha sete Costa Rica zero a Espanha fez dever de casa ou ela passou um pouquinho ela passou passou do ponto mas Costa Rica também entregou foi meio fraco o goleiro que é um goleiro top o Navas duas bolas ali acho que dava dava pra pegar acho que faltou esforço ali mas a Espanha realmente nesse momento o Uruguai está empatando em zero a zero com a Coreia professor Ronaldo Oabranchi isso é uma zebra é pra mim é porque a gente esperava realmente embora a média de idade também do Uruguai ela é elevada né mas a gente esperava mais do Uruguai e bom agora vamos saber vamos falar do nosso time do Brasil o Carrascaeta estava no banco entrou já aos 30 minutos entrou deixa eu ver aqui aos 31 minutos olha só e nesse momento o Som acabou de perder um gol por pouco aí o Uruguai meteu uma na trave quer dizer o jogo continua equilibrado professor Ronaldo agora falando do Brasil Brasil e Sérvia nós temos ainda o jogo uma hora da tarde Portugal e Gana e Brasil e Sérvia às quatro da tarde que vai dar meu caro professor Ronaldo Oabranchi Brasil inteiro espera que dê Brasil agora tecnicamente comparando os dois times é lógico o Brasil é favorito desse jogo a gente tinha aí possibilidade de ter um desfalque na defesa da Sérvia não já está confirmado centroavante também da Sérvia é então vai ser um vai ser um jogo fácil tem essa dificuldade do primeiro jogo sempre o primeiro jogo o Brasil sente sim então tem isso também é existiu uma polêmica e a imprensa já começou a criticar porque é embora não tinha confirmação nenhuma mas todo mundo por alguns é quem estava sondando os treinamentos chegaram à conclusão que o Fred entraria e o Vini Júnior ficaria no banco pra dar um pouco mais de segurança e aí a imprensa caiu matando um absurdo e eu eu acho que para o primeiro jogo principalmente no primeiro tempo eu não vejo errado o Tite colocar o Fred que o Fred ele é um cara embora seja meio de campo ele é um cara que chega bastante na área mas daria mais segurança até pra você entender bem o jogo e depois no segundo tempo entraria com o Vini mas tudo indica agora que vai entrar com o Vini Júnior mesmo isso vai ser confirmado somente às 15 horas na hora do Brasil mas pelo que os que estão acompanhando lá o Brasil vai acabar entrando com o Vini Júnior mesmo eu acho que é um risco é um risco que o Tite tem que tem que passar por isso o Vinícius Júnior joga no o Real Madrid ele já jogou até de lateral esquerda ele marca o Rafinha marca é todos que estão lá na frente estão condicionados a marcar o único que não marca que se for marcar faz foto toma cartão é o Neymar o resto meu filho todo o Richardson já sai mordendo o goleiro todos são aplicados então é um risco calculado colocar o Vinícius Júnior e o Rafinha deixa eu ler o que me preocupa na seleção brasileira não é o ataque é a defesa nós temos aí como dois como zagueiro Tiago Silva Tiago Silva desde criança até comentei isso como assim ele se acostumou a subir nas bolas para cabeceio dentro da grande área apoiado no ombro ou na cabeça do atacante ele sobe para disputar a bola se apoiando e hoje em dia isso é falta dentro da área é pênalti de câmaras VAR pois é e várias câmaras tomando conta isso já foi motivo de crítica em outras oportunidades e está lá ele como título inclusive dizia que ele não poderia ser titular por causa disso e ele está de capitão professor Ronaldo já teve também o técnico que foi da Sérvia que perguntou quem é que fica na defesa então se tem tanto atacante cadê a defesa para desestabilizar o tipo professor Ronaldo essa defesa preocupa ela vai firme contra as torres gêmeas olha a questão da defesa da Sérvia a questão quando a gente fala de defesa a grande preocupação é exatamente por ser um time muito ofensivo mas tudo vai depender do equilíbrio o quanto realmente os jogadores vão ajudar na marcação já se sabe que os dois laterais nossos é para ficar tanto é que a característica deles são marcadores Danilo e aí não são exatamente para dar maior suporte para a defesa são marcadores então e o Casimiro também mas isso não isso com tantos atacantes não corre o risco de deixar o time descompactado não vai quatro defensores lá para frente não mas é aí é que está aí por isso aí você tem a movimentação do Neymar você tem o Lucas Paquetá mas o Neymar dá apoio à defesa desde quando ele marca se ele marcar é cartão maior eu acho também que o Neymar ele tem que ficar solto é o Neymar tem que ficar livre agora os demais desde o Richard tem que marcar e ele faz isso muito bem o Richard é um operário a serviço da seleção como eles foram muito cedo para a Europa e aí eles se adaptaram bem eles tiveram que se adaptar porque é o sistema de jogo lá isso o Brasil ganhou muito então eu vejo que a gente não pode também que não é característica do Brasil chamar o adversário nós temos que partir para cima lógico com equilíbrio outra coisa Ronaldo que eu acho hoje que o Tite tem que fazer é mexer no time o time tem que rodar tem que pôr tem que pôr outros jogadores porque o clima a Copa é curta ele tem que ter no mínimo 13, 14 jogadores jogando já entrando e complementando o time aqui o professor Ronaldo ou a Branche estão perguntando aqui no Azam se Pedro entra em campo hoje vai depender muito do resultado porque o Pedro ele só entra numa situação de mudar o sistema de jogo do Brasil ele só entra numa emergência numa emergência em que o sistema vai depender de um jogador fixo na área porque a característica do Richard com o Pedro é totalmente diferente o Pedro é um jogador de área que fica mais fixo que esse jogador para o sistema do Tite ele não serve é do último toque ele precisa hoje de um atacante que ajude a marcar em que movimente mais que não é a característica do Pedro agora dependendo da circunstância se ele precisar realmente principalmente se estiver perdendo e quiser mudar o sistema de jogo dependendo do sistema do adversário aí sim ele coloca o Pedro e aí vai mudar várias características inclusive das laterais dos pontos o Ronaldo e vamos falar é uma vantagem na última copa a gente não tinha não tinha opção só tinha aquele modo de jogar e pronto hoje a gente já tem outras características nós temos jogadores na frente vamos dizer para escolher o que você quer como é que joga bom para encerrar aqui vamos atendendo aqui pedido dos nossos internautas primeiro vamos que já estão pedindo o palpite de vocês lembrando que esse programa aqui é uma escolha da aprovação então vocês não podem basear suas apostas no palpite dessa equipe pelo amor de Deus então eu vou logo isentando a gente de quem aposta nos beteou nessas coisas da vida o Marco Aurélio já botou um a zero meu palpite para o jogo de hoje é um a zero mas ele não disse para quem também preste atenção se é um a zero para o Brasil tem certeza tem certeza meu amigo Marcílio de ponto carvalho hoje dois a um Brasil dois a um Brasil vai tomar um gol vai e vai fazer dois 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 beleza dois a um Brasil dois a um Brasil pé no chão professor Ronaldo Abranches meu palpitômetro dois a zero Brasil dois a zero Brasil o Edson Vander ontem falou quatro a zero Brasil chutou o balde mas está muito otimista para o primeiro jogo ele é muito otimista primeiro jogo é um jogo tenso eu estou colocando dois a zero bastante otimista nós já vestimos a camisa amarela já estamos e você acha que nenhum jogador do Brasil vai amarelar nenhum olha aqui a atitude é a bola da vez vamos lembrar é aliás eu preciso de muita atitude o professor o professor Ronaldo Abranches onde é que está aquele trabalho que você fez juntamente com o Edson onde você é comentarista locutor e etc nós vamos colocar disponível no youtube é eu assisti beleza então planejamento planejamento meu caro Marcílio de ponto carvalho muito obrigado firme até a próxima participação do Brasil bom jogo para todos segunda-feira estamos juntos quando eu for liberar o vídeo eu vou passar o link para você disponibilizar aí no conexão maravilha maravilha se o Edson Vander permitir se o Edson está permitido meu caro professor Ronaldo Abranches papudo número 1 valeu demais obrigado vamos lá e vamos até voltar todos juntos na mesma emoção Edson Vander por gentileza aproxime-se repita aqui o seu palpite para o jogo de hoje o meu palpite é o seguinte levando em consideração eu gostaria eu gostaria vai mudar vai mudar esse palpite do Otávio é fantasioso eu gostaria de colocar um 3 a 1 mas tendo em vista resultados de Alemanha e Argentina 1 a 0 para mim é goleada está ótimo já mudou de 4 a 0 para 1 a 0 valeu gente esse é o Papo de Esportes edição Copa do Mundo que volta na segunda-feira aqui com os papudos número 1 e 2 e o papudo número 4 dando sua participação palpiteira especial muito obrigado a todo mundo que participou conosco voltamos segunda-feira com Papo de Esportes e aí e aí e aí